Olá pessoal, mais um vídeo aí da série PV da Cloud, Azure Direto ao Ponto. Hoje vamos falar de DNS Zone, algumas dicas, e bem rápido, de forma bem simples aí. No caso aqui eu tenho um domínio registrado, registro.br, né? E no caso aqui eu quero criar um DNS Zone na minha assinatura do Azure, uma zona de DNS, e fazer a gerência dele pelo Azure. Então a gente tem várias formas aqui, como eu mencionei, você pode digitar aqui em DNS Zone, favoritos, né? No meu caso aqui já está aqui. Vou aqui, vou criar uma zona pública. Um ressource group aqui. rovido.eti.br Beleza, vou criar aqui. Normalmente tem o tempo de replicação aqui, na hora de eu ter que configurar aqui, mas a gente vai fazer aqui, porque eu fiz um lab antes e até que foi rápido. Vamos ver se ele vai aqui agora. Beleza, já criei minha zona, tá? Tá ok? A partir do momento ele cria os novos nameservers. O que eu tenho que fazer no registro.br? Apontar para esses nameservers, para você fazer a gerência da zona pelo Azure aqui, pelo DNS Zone, ok? Vou colocar alterar, vou copiar esses registros aqui. No caso aqui, ele manteve porque eu tinha ele criado agora há pouco, e eu deletei para fazer junto com vocês, ok? Ele manteve o mesmo. Tem casos que ele modifica, então eu pego os que ele criou e configuro de novo, tá bom? Eu migrei, eu tinha o DNS Zone em outra assinatura, não fiz movimentação de recurso, não mexi com isso, eu quis criar aqui para fazer para vocês. Nesse momento, vocês já estão com a gerência dessa zona, desse domínio, pelo Azure, ok? Pelo DNS Zone do Azure. Outro ponto legal, que eu vou comentar aqui nesse vídeo também, é o seguinte. Aqui no custodomain, eu quero colocar esse domínio customizado para minhas contas de usuário do Azure AD, então o que eu faço? Vou pôr o domínio aqui também. Não quero usar o Microsoft, então uma entrada TXT, então como que a gente faz? Então aqui eu vou criar uma entrada TXT, para fazer validação do meu domínio. Aqui, DTL, e copiar essa entrada aqui, o valor. Opa, não copiou, vamos de novo. Beleza. Criou a entrada aqui, vamos ver se ele já consegue verificar esse domínio. Verificou, com sucesso. Vou colocar como primário, a partir desse momento, meu domínio de Azure AD está como poveda.eti.br. Então, eu tenho a zona TNS no Azure, eu tenho o registro BR, botando os nameservers para ele, customizei meu Azure Active Directory com o domínio customizado. A partir desse momento, quando eu criar contas, eu já tenho aqui o domínio que eu posso colocar para fazer acesso na minha tenant. Até aqui eu não estou falando de sincronismo, nada, simplesmente atuação direto em cloud. Ok? Então, DNS zone, as entradas de nameservers, a entrada de verificação para custo do domínio no Azure Active Directory. Você já tem agora a sua zona aqui, suas aplicações futuras, se você vir aqui na VDD, VTI. Você pode criar as entradas aqui de domínio para você. Pode ter o seu app service criado aqui com sua zona de domínio, já apontando para aquele app service. Ou para uma máquina virtual, enfim. Agora você já tem a gerência do domínio público seu registrado e fazendo a gerência pelo Azure, já o Azure atividade também com custo do domínio. Ok? É isso aí, pessoal. Por favor, se inscreva no canal, dê um like aí e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.